Oi pessoal, tudo bem? Para você que já viu a lista de exercícios de densidade e deve estar um pouquinho preocupado com os exercícios que você tem que fazer, eu preparei para vocês três modelos básicos de exercícios que envolvem a densidade como fórmula para a utilização em cálculos e eu vou explicar para vocês como realiza cada um desses tipos de exercícios. Assim você fica mais tranquilo na hora de fazer os seus, preste bastante atenção. Além do como fazer, tem toda uma sequência de trabalho que se você aprender a seguir certinho, se acostumar a fazer dessa forma, dificilmente você vai errar, tudo bem? Vamos lá, vamos ao primeiro exercício. Exercício número 1, primeiro modelo. Qual seria a densidade do ferro sabendo que 5 centímetros cúbicos dele tem massa de 39,5 gramas? Primeiro de tudo, pessoal, qual é a pergunta do exercício? Qual é a densidade? Então, densidade, na fórmula da densidade, é representada por que letra? Pela letra D. Muito bem. Eu tenho o valor de D para este exercício? Não tenho, ele é a minha dúvida. Sabendo que 5 centímetros cúbicos, o que que são 5 centímetros cúbicos? Ó, centímetros cúbicos é a unidade medida de quê? De volume. Então, eu tenho o V da fórmula da densidade? Tenho sim, ele vale 5 centímetros cúbicos, tá? Mas aqui eu também tenho um outro valor, 39,5 gramas. Olha, gramas é a unidade de medida de quê? De massa, isso. Então, M igual 39,5 gramas. Então, olha só, nós temos essas três literais, o D, o V e o M. Eu tenho o valor de duas literais, tá faltando o valor do D. Qual que é a fórmula da densidade mesmo? D igual a massa dividida pelo volume. Agora que eu já sei o valor de algumas das letras, é só substituir na fórmula. Eu tenho o D? Não tenho. Então, ele continua sendo D. Eu tenho o M? Eu tenho. O M vale 39,5. Eu tenho o V? Tenho sim. O V, ele vale 5. Então, a densidade do ferro vai ser 39,5 dividido por 5. Vamos fazer a conta? Então, vamos lá. 39,5 dividido por 5. Por onde eu começo? Uma casa depois da vírgula, crio uma casa depois da vírgula. Igualei as casas, corto a vírgula. 39,5 por 50. 39, dá pra dividir por 50? Não, mas 395 dá. Essa conta vai dar? Vamos tentar aqui o 7. 7 vezes 0, 0. Para 5, 5. 7 vezes 5, 35. Para 39, sobram 4. Ih, sobrou um resto de 45. Posso continuar essa conta? Posso sim. Coloco uma vírgula, acrescento um 0. 45 aqui por 5, vai dar 9. 9 vezes 0, 0 pra 0, nada. 5 vezes 9, 45 pra 45, nada. Então, eu obtive um resultado. A densidade do ferro vale 7,9. Gente, 7,9 o quê? Olha só, 39,5 gramas dividido por 5 centímetros cúbicos. Então, é 7,9 gramas por centímetro cúbico, que é justamente a unidade de medida da densidade utilizada nesse exercício. Tudo bem? Vamos agora passar para o modelo número 2. O cloreto de sódio, nosso famoso e querido NaCl, tem densidade de 2,16 gramas por centímetro cúbico. Qual seria o volume de 200 gramas desse sal? Então, olha, esse número dos 2,16 gramas por centímetro cúbico, tá falando aqui que é a densidade. Então, eu tenho o D. D vale 2,16 gramas por centímetro cúbico, tá? Muito bem, esse é o valor de D. Qual seria o volume? Então, a pergunta é quanto vale o V? Qual seria o volume de 200 gramas desse sal? 200 gramas, pessoal, é o quê? É a massa. Então, eu tenho a fórmula. Como que é a fórmula mesmo? Vamos lá, vamos relembrar. A fórmula é densidade igual a massa sobre o volume. Então, quanto vale o D? D vale 2,16. Quanto vale o M? O M vale 200. E o V vale quanto? Não sei, ele é o X da questão. E agora, como é que eu faço? Você pode transformar o 2,16 em 216 sobre 100 e fazer uma igualdade de fração. Ou você pode, aqui, acrescento um 1 e agora que você acrescenta um 1, você multiplica em cruz, começando por onde tem literal. 2,16 vezes V vai dar 2,16V igual. 1 vezes 200 vai dar 200. Já achei quanto vale o V? Não, eu não achei. Olha só. O 2,16 ainda está aqui. Ele está fazendo uma multiplicação. Então, se o 2,16 está multiplicando aqui, ele vai passar para cá, dividindo. Isso mesmo. V é igual a 200 dividindo por 2,16. E agora eu tenho essa linda conta para fazer. Então, vamos fazer essa conta aí. Eu vou pegar 200 e vou dividir por 2,16. Qual que é o primeiro passo? Igualar as casas. Então, eu pego, ponho vírgula. Aqui eu tenho duas casas. Então, eu acrescento duas casas aqui também. Agora, aqui eu igualei. Corto as vírgulas. Posso pegar 2? Não. 20? Não. 200? Não. 2.000? Posso. Eu pego 2.000. E agora, quantas vezes 216 cabe dentro de 2.000? Bom, cabe cerca de 9 vezes. 9 vezes 6, 54. Para 60, sobra 6. 9 vezes 1, 9. Com mais 6, 15. Para 20, sobra 5. 2 vezes 9, 18. 19, 20. Para 20, nada. Sobrou 56. Mas tem esse zero aqui que eu não abaixei ainda. Vou abaixar. O que era 56, agora é 560. Quantas vezes 216 cabe dentro de 560? Duas vezes. 26, 12. Para 20, 8. 2 vezes 1, 2. 3, 4. Para 6, 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Sobrou 128. E agora, eu posso deixar esse resto, mas eu também posso continuar. Como é que eu faço para continuar? Põe o vírgula para poder acrescentar um zero. 200, cabe 5 vezes dentro de 1.000. Então, aqui, dentro de 1.200, vai umas 5 vezes também. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. 5 vezes 1, 5. Com mais 3 que eu emprestei, 6, 7, 8. Para 8, nada. 2 vezes 5, 10. Para 12, vai sobrar 2. Opa, voltei no 200 de novo. Se eu coloco o zero aqui, vai dar 9 e assim eu continuo a conta. Então, esse resultado é aproximadamente 92,6. O volume vai ser igual. 92,6. Gente, é volume. Cortei grama com grama. O que sobrou? Centímetro cúbico. Então, se é volume, a resposta tem que ser dada em centímetro cúbico. A pergunta é em volume. Então, a resposta, centímetro cúbico. Tudo bem? E agora, o último modelo. Vamos lá. O cobre tem densidade de 8,96 gramas por centímetro cúbico. Qual seria a massa de 134 centímetros cúbicos de cobre? Densidade. Eu tenho o valor. Vale 8,96 gramas por centímetro cúbico. Esse valor, 134 centímetros cúbicos, é o quê? É a massa? Professora, não pode ser a massa, porque é em centímetros cúbicos. 134 centímetros cúbicos é o volume. Então, o volume igual a 134 centímetros cúbicos. A pergunta é, qual seria a massa? Então, eu não sei quanto vale o m. A fórmula é a mesma, d igual a m sobre v. E aí, eu fecho. O d vale 8,96. O m, eu não sei, a minha pergunta é o meu x da questão. E o meu v vale 134. Então, agora, pessoal, é só fazer a conta. Olha, completo com 1 aqui embaixo, multiplico em cruz, começando por onde tem a literal. 1 vezes m vai dar m. 8,96 por 134. Ah, não sei, professora. Vou fazer a conta. Então, vamos fazer. 8,96 vezes 134. 4 vezes 6, 24. 4, vão 2. 9 vezes 4, 36. 37, 38. Vão 3. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 4, 35. Mais. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Com 1, 28. Vai 2. 3 vezes 8, 24. 4, 25, 26. Mais 8, 9, 6. 8, 9, 6. Vamos somar. 4, 16. 6, 14. 12, 20. 15, 6, 17, 18, 19, 20. 8, 9, 10, 11, 12. Só que tem uma coisa, pessoal. Olha, quantas casas eu tenho nos fatores depois da vírgula? Eu tenho essa casa e essa casa. Olha, duas casas. Então, no meu resultado, também tem que ter duas casas. Olha, uma casa, outra casa. Então, qual que vai ser a minha resposta? A massa vai ser igual, aproximadamente, 1.200 gramas. Se você quiser aproximar, porque às vezes o exercício pede, seria 1,2 quilogramas. Não é? Porque você tem que dividir por 1.000, que aí você transforma grama em quilograma. Tudo bem? Acredito que, se você acompanhar o raciocínio algumas vezes, vai facilitar um pouquinho aí a sua vida, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.